É um ponto de vista de vários historiadores e em parte eu conjugo dessa forma, desse modo de pensar, que uma das principais heranças foi exatamente a pobreza da região. Então, pelo seu ciclo madeireiro exploratório, todas essas empresas, inclusive a Lambert, elas apenas tiraram as grandes riquezas da região e esse capital social não foi revertido para a população. A gente fala muito no tal do ciclo da serraria, que é a chegada do empreendimento, que inicialmente traz um grande acervo patrimonial de capital, de tecnologia, e depois de um determinado período de exploração da madeira, o que resta é, às vezes, apenas um grande monte de serragem, os empreendedores vão embora, ficam apenas os trabalhadores desempregados ou ainda trabalhando em condições precárias e a região definha no sentido econômico, social e até cultural. Agora, é correto afirmar que hoje, a pobreza que hoje ainda existe aqui na nossa região e o baixo desenvolvimento, baixo IDH que a gente tem aqui, isso ainda é uma consequência da guerra? Ainda é uma consequência da guerra, mas eu acredito que muito mais do modelo econômico do que da própria guerra. Então, porque além dessas empresas como a Lambert, havia uma enorme gama de serrarias menores que também praticavam o mesmo modelo de exploração econômica. E todas elas contribuíram para que, em maior ou menor grau, essa pobreza se instalasse ou se repetisse e se perpetuasse aqui na região. Mas hoje, passados mais de 100 anos da guerra, eu também penso que está havendo uma pequena recuperação, mas que vai demorar muito tempo, uma vez que a nossa região, quer queira, quer não, no aspecto político, ainda é preferida pelo governo estadual.